É super difícil! Ei, não fica com o dedo por gol, pode limpar aí por gol! Ei, continua com essa pegada aí, continua! E aí, continua com essa pegada aí, continua com essa pegada aí, continua com essa pegada aí! E aí, continua com essa pegada aí, continua com essa pegada aí! E aí, continua com essa pegada aí, continua com essa pegada aí! E 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 aí, continua com essa pegada aí!